Maninhos e maninhas, eu sou muito, muito pistola. Lobinho me ignorou o dia inteiro. Só fica naquele computador jogando Fortnite. Ai, gente, então comente aí. Hashtag Vingança da Lobinha. E não se esqueça de deixar o like. E também comente aí trollagens pra me fazer com ele. Não se esqueça de comentar. Hashtag Vingança da Lobinha. Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho. E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho. Já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo. Olá, meus amantes e irmãs. Beleza? E hoje, manos, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E, velho, eu tenho que falar muito, muito baixo porque a Lobinha está ali conversando com o Jack, mas com a Viru. E ela não está ciente que hoje eu vou estar fazendo uma toragem com elas. É, manos, eu estou jogando esse joguinho aqui, o Fortnite. E é muito, muito topzera mesmo. Eu não sei vocês, mas, manos, eu gostei demais desse joguinho aqui. Então, eu vou ficar o dia todo jogando esse joguinho aqui hoje. Só que vai ser uma toragem. Eu quero ver como é que vai ser a reação da Lobinha. Se ela vai ficar pistória comigo. Porque, tipo, com certeza ela vai chamar eu para eu sair daqui, para a gente fazer altas aventuras. Só que eu vou falar com ela, não. Hoje eu quero descanso, eu quero só jogar. E eu não quero saber mais de ninguém. Então, velho, vamos ver como é que vai ser a reação dela. Então, deixa muito, muito gostei no vídeo. Se vocês aí gostam de vídeo assim, de toragem, demorou? E lembrando para vocês que é vídeo novo todo dia no canal. Então, ativa o sininho aí, Zé, para você não estar perdendo nenhum vídeo. Demorou, bro? Então, deixa eu abrir aqui meu Fortnite. Boa, belezinha. É, ia ser da hora. Eu estou jogando no meu PC. Só que o quarto da gente está em reforma. Então, vou jogar aqui mesmo. Aí, beleza. Já abri meu jogo aqui. Só jogar. Só jogar. Lobinho, Lobinho. Meu bem, eu vou fazer um sanduíche. Você quer? Não, não, não. Aliás, faz para mim. Faz para mim. Eu aceito. Apesar que eu tenho pizza aqui ainda, mas eu aceito o sanduíche. Hum, vou jogar. Beleza. Hum, mano, velha. Ela foi fazer um sanduíche ali. E assim que ela me dá o sanduíche, passa a chamar eu para assistir filme. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Hum. Ah. Beleza. Aqui. Toma. É. Hum. Você fez o sanduíche? Sim, sim. Gostou? Hum. Deixou comer. Gostou? Hum. Está gostoso, viu? Obrigadão. Depois eu termino de comer. Hum. Vou continuar jogando. Vamos assistir um filme? Vamos. É. Ih, amor. Hoje eu não vou assistir filme, não. Eu vou continuar jogando meu Fortnite aqui, Zay. Hum. Hum. Por quê? Para. Você está desconcentrando. Olha o cara. Olha o cara ali. Não. 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 Filho da mãezinha. Você também. Por que você... Por que você está em cima da estante? É porque você tem que sair daí para assistir um filme comigo. Eu falei que não quero ver filme hoje e depois a gente assiste. Dá licença. Você está abacalhando o rolê aqui do jogo, amor. Hum. Olha lá. Perdi. Vou colocar outra partida aqui, velho. Aí. Beleza. Que tirar. Que tirar. Amor. Para. 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 Eu não fico fuçando nas suas coisas. Você está fechando. Pode parar. Pode parar. Já sei. Já sei. Já sei. Vou pegar. Vou pegar meu notebook e vou jogar no outro canto. Vou fechar aqui. Deixa eu vir aqui. Fecha. Fica aí. Estou enjoada. Fechei você aí. Vai ficar aí. Mas eu vendi... Oxi. Como é que você... Como é que você abriu a porta se eu tinha fechado? Hein? Hein? Ou deixa eu... Eu vou... Vou continuar jogando aqui. Eu não quero saber. Não quero papo com você não. Viu? Jogar aqui. Mano. Tipo... Velho. É. Só a lobinha mesmo para fazer eu dar essas risadas. Viu? Ela ficou enchendo o saco aqui. E eu tenho certeza, mano. Que ela não vai deixar eu em paz. Porque toda vez é assim. A lobinha. Ela tem uma coisinha que é tipo assim. Ela é muito insistente. Sabe? Você fala não. Ela faz de tudo para você falar sim, Zé. Mas ó. Vou continuar jogando meu jogo. Hoje eu só vou ficar aqui jogando Fortnite. Fortnite. Lobinho. Lobinho. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Que foi? Vamos brincar de arminha de novo? Vamos. Vamos. Não, 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 não. Nope, nope, note. Note, note, note. Aliás, é nope da onde, né? Note, não. Oi, Tê. Para. Você tá... Eu tô no meio da partida. Só para. Calma. Não, não, não. Não. Eu morri. Eu morri. Ô, velho. Eu tô ficando pistote. Ô, lobinha. Você pode parar de tirar minhas coisas aqui, ó. Você pode parar, viu? Se você tirar de novo, você vai ver. Eu não quero papo com você hoje, não. Hum, aí. Ó, você já me matou. Velho. Você vai ficar enchendo saco assim mesmo? Você pode parar, pode parar. É para você vir brincar comigo. Já sei, mano. Dá licença. Dá licença. Deixa eu colocar o negócio aqui. Deixa eu colocar aqui o cabo. Beleza. Agora não tem como você puxar. Não tem. Não tem nem como você puxar agora. Vou continuar jogando meu jogo. Hum. Beleza. Vou ter que entrar em outra partida aqui. Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. Vamos. Vamos. Jogar o quê? Já tô jogando aqui, Fortnite. Vamos. Quê? Mas eu quero jogar ali. Você quer jogar Fiperama? Não. Não vou jogar Fiperama hoje não. Vamos. Vamos. Não, tô no Fortnite. Ponto final. Eu já falei, velho. Nossa, como assim? Para a gente encher meu suco. Mas eu queria que eu encerra com você. Então, vamos jogar Fortnite junto. Licença. Licença. Não. Deixa eu jogar aqui meu Fortnite. Se eu não quer jogar, eu só lamento. Porque eu gostei demais do Fortnite. Fortnite é bom que nem o Fifar. E você mesmo, eu lembro que você já passou dia, dia e noite jogando Fifar até de noite. Mas é porque é diferente. É diferente. É diferente nada. Fortnite é a mesma coisa. Eu gosto de Fortnite dos dois. Não, mas eu não fico só jogando e sentar atenção para você. Mas hoje eu quero ter distância. Não faz nada. Mais nada. Então, vai sentar lá e vai conversar com o Jack mais a vida. Vai. Deixa eu jogar meu Fortnite. Mas eu quero que você veja o filme. Ou se não, joga Fiperama comigo. Vai ficar querendo. Porque hoje eu não quero fazer isso. Ponto final. Tá bom? Hum, vou continuar jogando aqui. Zé. Ah, é assim? Acho que ela tá ficando muito pistora. E velho, será o que a lobinha vai arrumar, Zé? Porque tipo, mano, não tem como ela mais tirar o notebook aqui. E eu acho que ela tá pistora. Será que ela vai inventar o quê? Apesar que hoje é engraçado que ela nem chamou eu para nadar, né? Porque ontem ela tava doida para entrar nessa piscina. Só que a gente não entrou porque o camarada tava limpando. Mas, beleza. Vamos, 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 vamos na piscina. É, não, não vou. Tô jogando. Vamos, 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 vamos. Não, 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 Dani, sim. É, que? Não, não vou. Lobinho? Hum. Você não vai entrar na piscina comigo mesmo, não? É, então, né? Tipo, hum. Hum, não, Fortnite. 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 Pode trocar de roupa, essa roupa tá muito curta, viu? Pode colocar outra roupa. Não. Não. Ah, eu vou no supermercado, tchau. Não, oh, oh, eita, não, 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 não. Volta aqui, volta aqui, amor. Você vai sair com essa roupa nem ferrando. Se for entrar na piscina, a gente pode até entrar com roupa de banho. É, mas e no supermercado? Não, vamos. Nossa, é. Não vou, vou voltar pro Fortnite. Vou voltar, vou voltar. Ah, então tá, tchau. Tchau. Nossa, velho, filho da mãe, não é possível. Oi, não. Vem cá, calma. Tive uma ideia. Ah, lobinha, você esqueceu uma coisa ali dentro. Pega lá. Já sei, mas eu vou fechar a porta aqui, ela não vai sair de jeito nenhum. Fechei. Tô com a chave, não tem como você abrir. Ih, tá tudo fechado. Agora eu vou continuar meu jogo aqui, o Fortnite. E, velho, mano, a lobinha tá pegando muito pesado. Ela colocou uma roupa ali de banho. Amor. Como é que você abriu a porta? A porta aqui de trás tava perto, uai. Nossa, velho. Ô, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não. Ô, você vai ficar aqui. Não, vai na padaria. Não vai na padaria assim. Ô, você não tem coragem de ir na padaria assim com essa roupa não, né? Roupa de banho, sem coisa nenhuma. Pode voltar, você não vai, você não vai. Volta, entra lá pra dentro. Vou sim, vou sim, vou. Entra, entra, entra. Se você for, eu vou ficar pistola de cê, Zé. Pode voltar, pode voltar. E se você não assistiu filme comigo ou jogar citerama, ou se você não brincar de arminha de novo, ou não entrar na piscina comigo, eu vou na padaria ou no supermercado, ou sim. É, e se você fazer isso, você vai ficar sem namorado. Então, decide logo. Nossa, agora eu peguei pesado. Ela não vai nem ferrando, porque a lobinha, ela é muito tímida, e ela tá fazendo isso, é só pra me provocar. Apesar que, velho, ela tá chamando muito a minha atenção, né? Hum, bem que eu podia nadar com ela, mas... Não, eu não posso. Fortnite, entretenimento, né, manos? Eu falei com vocês que eu ia ficar o dia todo jogando aqui o Fortnite, mas, velho, a lobinha hoje... Hum, nossa, ela tá muito bonita, mas... Não, 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 não. Vou ficar no Fortnite, beleza, Zé? Fortnite! Ai, 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 ai! Amor? Amor? Cadê ela? Ai! Amor! Oi! O que é que você fez dessa vez, tá gritando aí, hein? É que eu caí, hein, tá aqui. Ai, 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 viu? Hum... Isso é porque você não quer entrar na piscina comigo! Ah, agora a culpa é minha? Sim! Minha coisa nenhuma, nossa, mas deixa eu ver seu pé. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu pegar o cenocoro, vem, vem cá. Vem, 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 vem no ombro aí. Vai, vem. Vem, nossa, você tá um pouquinho meio pesado, hein? O que você tá comendo? Aí, para! Hum, então tá. Vem, 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 vem. Nossa! Mas calma aí, você tá decidindo não andar? Porque se você tiver, eu acho que eu nem podia fazer esse esforço todo não, hein? Mas deixa eu vir aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vai, vai, ó. Pode sentar aí. Então, beleza. É, deixa eu ver. Hum... É, tipo, você nem machucou muito, assim. Não tô vendo nem machucado aí. Mas tá doendo, porque você não parou de jogar aquele jogo lá e fez nada comigo. Ai, ai, ai. Agora a culpa é minha, né? Agora vem jogar a culpa pra mim. Aham, beleza. Mas é o seguinte, sua pastelona. Eu fiz uma tolagem com você. É, eu tava querendo assistir o filme, eu tava querendo entrar na piscina. Ainda mais entrar na piscina. É, eu tava querendo demais, né? Ô, para de me bater, só. Mas pode admitir que eu, mano lobinho, sou o rei das tolagens, né, Zé? Tipo, olha só. Eu tava ciente que hoje você queria fazer um monte e um monte de coisa comigo. Só que eu falei, não. Hoje eu vou ficar ali jogando Fortnite e não vou dar atenção pra você. Apesar que você, né, pegou um pouco meio pesado, né, amor? Tipo, acho melhor você trocar de roupa de uma vez, né? Não, a gente vai nadar na piscina. Então, bora, vamos logo que eu quero nadar na piscina também e eu vou trocar de roupa. E é o seguinte, Zé, essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês gostaram, deixa muito like no vídeo. Me segue aí nas redes sociais que é muito importante mesmo, principalmente no meu Instagram. Para vocês estarem acompanhando as nossas aventuras lá do dia a dia. Demorou? E é isso daí, bro. Fica com Deus. Um grande abraço do Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau. Vou tocar de roupa. E aí